Então, na verdade, o que a gente tentou mostrar? Que há mudanças, sim, da economia brasileira, da dinâmica do modelo de crescimento brasileiro, especialmente entre 2004 e 2011, com características particulares, que é isso que a gente quer tratar. Também há não transformações importantes dentro do modelo de crescimento, e integrando esse debate com o próprio debate do regime macroeconômico, em que medida que ele se integra a essa lógica do crescimento com distribuição de renda, em que medida ele se apresenta também como entraves, quando o debate do controle da inflação continua no centro do debate, especialmente com o debate de inflação de demanda. O que, posteriormente, a gente acha que, depois de 2010, especialmente no segundo semestre de 2010, a gente teria uma outra fase desse modelo de crescimento, uma certa mudança nesse modelo. E essa mudança está trazendo uma problematização para o perfil das finanças públicas, e está aberta, inclusive, os avanços que esse modelo pode ter, e uma das questões que se coloca também é a questão da restrição externa, especialmente agora, em que, especialmente depois de 2009, mas em 2011, desculpe, 2012, 2013, houve uma problematização também da dinâmica mundial, especialmente com a queda dos volumes de comércio, e isso também vai afetar o perfil do crescimento brasileiro, e uma das questões que vai estar posta também é a questão da restrição externa. Então, a gente construiu a partir daí, querendo destacar quais são as características desse modelo, quais foram as alavancas desse modelo, e quais foram as não transformações desse modelo. Um dos elementos que a gente quer chamar a atenção é que o modelo não era meramente um modelo de consumo. Eu acho que há uma discussão muito grande que o modelo era um modelo de consumo, não era meramente um modelo de consumo. Essa é a questão que a gente quer também trazer como um debate importante, ainda que, obviamente, a questão do consumo de massa, se a mudança da distribuição de renda tenha sido uma alavanca fundamental. No entanto, a gente acha que o modelo é bem mais do que isso. É importante a gente entender a complexidade, a amplitude do modelo, inclusive, para não entrar no debate de que meramente o dinamismo do consumo teria sido responsável pelo crescimento com a distribuição de renda observada. Então, eu vou... Tem alguns números que eu vou... Mas eu fiz vários slides, mas eu vou passar rápido. Então, uma primeira questão é a constatação que entre 2004 e 2010, houve uma especificidade que foi um crescimento bem maior do que as médias dos anos anteriores, um crescimento médio de 4,3% ao ano, muito maior do que a média dos anos anteriores, já indicando alguma mudança aí. É interessante observar que essa média, se a gente comparar demais países da América Latina, é uma média bastante menor. No entanto, comparando com a média brasileira, é uma média maior do que os períodos anteriores, o que indica a possibilidade de uma existência de mudança. Outra questão, ou seja, aqui não dá para ver, mas é, na verdade, um crescimento médio de 4,3% ao ano, e mostrando aqui a distribuição pelos vários componentes. Então, o que a gente quer destacar? A experiência, a gente verificou que no período houve uma experiência de crescimento inclusivo, no período entre 2004 e 2011, e que esse período, para além de crescer, com uma média maior do que os períodos anteriores, você cresceu com uma melhora na distribuição de renda, com uma redução importante da pobreza, e com uma melhora também importante em termos das condições de emprego do país, as taxas de desemprego se mantiveram em níveis bastante baixos. Então, o que a gente estava querendo ver? Quais são as principais alavancas e determinantes desse crescimento? Então, primeiro, a gente vai pegar o primeiro período, 2004, na verdade, o primeiro semestre de 2010, porque 2011 é uma mudança, e depois o período, segundo semestre de 2010, até 2013, um outro período. Então, o que a gente acha? Primeiro lugar, o cenário internacional teve um papel importante no crescimento brasileiro, mas como uma alavanca inicial de puxada do crescimento. isso vinculou-se, você estava em um período de expansão do comércio mundial, de um grande aumento do preço das commodities, e de um protagonismo da China no crescimento econômico mundial, e mais do que isso, uma mudança na dinâmica mundial também da engenharia da produção, desculpe, da geografia da produção. Em que sentido? A operação de grandes cadeias globais de valor, em que empresas, tanto norte-americanas quanto europeias, buscando, inclusive, novos lugares para avançar produtivamente, se dirigindo muito para a Ásia e, especialmente, para a China. Então, a China, na verdade, ela cresce na sua indústria, passa a ser uma grande ofertadora de produtos manufaturados, e uma grande demandadora de produtos primários, com isso, um grande crescimento do preço das commodities e da dinâmica do comércio mundial em termos de volume e de quanto. Desculpe, de quanto. Então, aqui nós temos uma situação favorável, que puxa o crescimento dos países periféricos rapidamente, especialmente aqueles ligados à grande produção de commodities, como o caos brasileiro. Isso puxa, inicialmente, o crescimento. No entanto, nós achamos que esta não é a alavanca, não é a única alavanca, ela é uma alavanca inicial, que puxa o crescimento, mas, junto com ela, vêm duas outras alavancas. Uma delas é aquela que gera a dinamização do consumo, que está ligada ao próprio crescimento, que aumenta a renda, na medida que o consumo é uma função da renda. Mas, para além disso, nós temos as políticas distributivas, especialmente as transferências de assistentes e previdência social, que são um elemento importante enquanto geração e distribuição de renda. E temos também o aumento do crédito como elemento fundamental dentro dessa dinâmica. Então, na verdade, a primeira alavanca é o cenário internacional, que puxa, inicialmente, o crescimento. A segunda é a dinâmica distributiva interna, por meio dos aumentos do salário mínimo, das transferências públicas de renda e do crédito às famílias. Então, a articulação de transferências de renda, mais salário mínimo, mais aumentos reais do salário mínimo, mais crédito às famílias, numa condição em que o setor externo já tinha dado uma puxada inicial do crescimento, ela gera sinergias importantes do lado do consumo. No entanto, nós achamos que o modelo, o debate é de que o modelo não é apenas esse, há uma terceira alavanca importante, que é a questão do investimento público. Ou seja, dentro dessa dinâmica, o gasto público teve um papel fundamental na mudança da dinâmica do crescimento, quer seja pelas políticas distributivas e as políticas sociais universais, e quer seja por investimentos públicos. Então, o papel do investimento público na dinamização do crescimento foi fundamental, especialmente após 2006, e questão que permanece, basicamente, até o primeiro semestre de 2010. Então, a ideia é de que, após 2004, estamos em uma nova fase do padrão de crescimento, em que esses elementos vão se integrar. Então, houve um processo de crescimento, já coloquei isso, maior do que o anterior, a atividade doméstica foi determinante para a definição das taxas de crescimento observadas. Esse é outro elemento importante que queremos destacar. Ainda que o setor externo tenha sido fundamental e uma alavanca inicial do crescimento, posteriormente, essas duas outras alavancas, elas geram uma sinergia muito importante, de formas que o crescimento passa a ser explicado fortemente por fatores internos da demanda doméstica. Então, quando esses fatores internos da demanda doméstica são problematizados, a engrenagem que você tinha montado, ela sofre problemas de continuidade, o que acontece, especialmente, no segundo semestre de 2010. Junto com isso, nós temos o tripé macroeconômico, com as formas de... Na verdade, que envolvem política de metas de inflação, uma política fiscal que, entre 2004 e 2010, trabalha com superávites primários em níveis importantes e consegue controlar esse superávit primário em níveis importantes. Uma política monetária vinculada à política de metas de inflação muito relacionada ao debate de inflação de demanda, de formas que, em determinados momentos, você volta com a política de combate à inflação via aumento de juros. E uma política cambial, que é de câmbio flexível, mas com intervenções, mantendo-se um nível de taxa valorizada. Taxa de câmbio valorizada. Dois elementos que... Desculpe, isso aqui é o crescimento brasileiro, depois de 2013, depois do segundo semestre de 2010, ele passa por mudanças. Porque esse tripé macroeconômico que a gente tinha colocado, ele permanece, só que o mix da política macroeconômica muda. Na verdade, nós temos um movimento de redução de juros, com um controle fiscal maior, especialmente entre 2011 e 2012, que vai ter consequências importantes sobre o crescimento da economia, porque vai segurar o investimento público. E isso vai gerar mudanças na dinâmica de crescimento. E outro elemento importante é a questão de que, ao invés de desvalorização, de valorização cambial, nós vamos ter um processo de desvalorização cambial também, com importantes consequências, tanto para a dinâmica do consumo, quanto para a dinâmica da inflação. Então, são esses elementos que a gente quer colocar, os dois momentos em que a gente acha que há um movimento virtuoso de crescimento, e depois que mudanças levam a que o crescimento atual se dê em um patamar menor, na medida em que houve algumas mudanças na própria dinâmica do processo de crescimento. E a dinâmica atual é de um crescimento mais baixo. Então, uma das questões, essa que a gente já colocou, que há um crescimento com a melhora de distribuição de renda, que é o indicador do índice de G, há uma melhora importante de distribuição de renda, junto com um aumento do PIB. E junto com isso, também, uma redução da pobreza, também, em níveis importantes. Então, você cresce com uma melhor distribuição de renda, o que é um fato novo, o que se tinha colocado como um fato novo no Brasil. Outro elemento importante é a queda do desemprego. Também a gente observa que é bastante expressivo. Outro, uma questão fundamental que a gente vê nesse período, que também, se a gente pega, por exemplo, os BRICS, foi uma coisa que aconteceu no Brasil, mas não acontece na China, não acontece na Índia, não aconteceu na África do Sul. Houve um crescimento com maior distribuição de renda e com aumento da participação do salário na renda. Então, há um aumento da wage share. Então, isso indica uma mudança de dinamismo dentro do crescimento do país, o que é um fator importante e que indica uma mudança de perfeita. E é uma coisa que acontece no Brasil e não acontece em outros países também que engendraram processos de crescimento, inclusive maiores do que o Brasil. Então, você pega os BRICS, você vai ver que as taxas de crescimento deles foram maiores, no entanto, não tiveram o movimento de melhora de distribuição de renda e o aumento da wage share. Então, quando a gente tem que analisar a moedalha de crescimento, a análise não pode se centrar meramente na taxa de crescimento. Tem que analisar a taxa de crescimento e como se deu a distribuição desse crescimento. Então, o caso do Brasil é um caso interessante nessa época também por conta dessa questão. Então, os componentes, já falei, aumento dos preços das commodities, mais efeitos China e Ásia, junto com o movimento importante de liquidez internacional nessa fase de 2004 até 2010, ainda que, obviamente, nós temos em 2008 e 2009, a reversão da liquidez internacional por conta da crise de subprime. No caso do Brasil, você mantém, ainda que em 2009 nós tenhamos tido uma queda do crescimento importante como consequência da própria crise de subprime. Em seguida, nós temos uma retomada do crescimento, puxado mais uma vez pelo investimento público e, principalmente, por conta também dos bancos públicos que fazem uma política anticíclica. Então, essa é uma coisa também bastante específica aqui dos países que trabalham com um papel importante do setor público. E, então, preços internacionais das commodities, mais liquidez internacional, mais políticas públicas, especialmente transferência de renda, já falei, salário mínimo e dos bancos públicos, aumento do crédito. Com isso, nós tivemos um processo de redução das desigualdades. Então, alavancas do crescimento, primeiro cenário externo favorável, aqui está o aumento do preço das commodities, e a gente viu que, claramente, no período recente, há uma desaceleração do ritmo de crescimento do preço das commodities. Então, ou seja, no período mais recente, a gente vai ver que essa dinâmica está mudando, que terá consequências importantes para a própria lógica do crescimento, que foi puxada inicialmente pela linha de menor resistência, que é você se integrar a essa corrente de comércio muito vinculada ao preço de commodities. Para desenvolver esse estudo, o nosso livro teve, primeiro, um capítulo que dá uma dinâmica geral do que é o modelo, depois nós temos um capítulo só sobre balanço de pagamentos, colocando tanto a conta comercial quanto a conta financeira, falando sobre o perfil das exportações depois dos fluxos financeiros. Aí nós temos um outro capítulo só sobre inflação, porque nós vamos criticar o diagnóstico de inflação de demanda, e nós vamos mostrar que grande parte dos aumentos inflacionais tiveram a ver com choques de custos, e que foram tratados como se fossem choques de demanda, através de aumento de taxa de juros. Por fim, nós temos um último capítulo, que vai falar da dinâmica do consumo, do investimento e das finanças públicas, retomando as questões que estão colocadas. Desculpe, antes desse, nós temos um capítulo só sobre emprego, falando sobre a especificidade do crescimento do emprego, da redução do desemprego, que é aquela aparente dicotomia de como que recentemente o Brasil está com taxas de crescimento bastante mais baixas, e, no entanto, não se verifica um aumento expressivo do desemprego no país. Isso, então, tem a ver com características particulares da dinâmica do emprego, e nós temos, então, um capítulo falando sobre isso. E, por fim, um capítulo final, que é sobre consumo, investimento e finanças públicas, que retoma as questões que estão colocadas no primeiro capítulo, e encerra também a discussão. Então, em primeiro lugar, o aumento da presa das commodities. Nós vemos, em primeiro momento, um aumento da balança comercial, principalmente através da integração da exportação de produtos primários. Para vocês terem uma ideia, a balança comercial brasileira, se a gente pega a exportação, pegamos os produtos vinculados a commodities e os manufaturados ligados a produtos básicos, você vai ter que isso corresponde a 70% das exportações brasileiras. Então, essa é uma mudança na dinâmica do mix da exportação brasileira. E, obviamente, quando você tem problemas internacionais do crescimento do comércio que demanda esses produtos, principalmente após 2008 e, basicamente, também permanecendo em 2011, 2012, 2013, você vai ter, então, um problema de queda do crescimento das exportações, ao mesmo tempo em que você vai ter uma taxa de crescimento das importações maior do que a taxa de crescimento das exportações. Por quê? Ao mesmo tempo que nós estamos mudando a dinâmica interna da economia brasileira, puxada, em grande parte, por uma mudança do perfil da distribuição de renda, ao mesmo tempo, do lado do setor produtivo, a gente vai ver que existem importantes não transformações do lado do setor produtivo. A ideia é de que a estrutura produtiva, ela não se transforma efetivamente nesse período, sendo que, em nível mundial, é mudanças tecnológicas importantes, coisa que a dinâmica da estrutura produtiva brasileira não acompanha. Então, toda vez, na verdade, que você tem movimentos maiores de crescimento, nós acabamos comprando do exterior produtos intermediários. E há desintegrações internas de cadeias produtivas domésticas, de forma que você cai, de certa forma, numa armadilha. Toda vez que você aumenta o ritmo de crescimento, você aumenta também o ritmo da importação. Quando a exportação consegue ser tão vigorosa, a ponto de suplantar essa dinâmica perversa, você tem resultados bastante expressivos da balança comercial, que é o período em que você tem um grande boom de comércio internacional. Quando isso começa a ficar problematizado, os surtos de crescimento, eles trazem um aumento da importação vinculado à importação de produtos intermediários e outros produtos manufaturados, enquanto que a exportação vai perdendo dinamismo. Então, isso aqui vai gerando uma armadilha ao longo do tempo, especialmente depois que o comércio mundial começa a reverter o seu dinamismo de crescimento. coisa que começa a ocorrer a partir de 2008, mas, especialmente, nos anos de 2012 e 2013, você vê um estancamento, de certa forma, do quântum do comércio mundial, o que é uma coisa altamente problemática pelo perfil da exportação brasileira. Bom, então, isso aqui é só para mostrar para vocês. Esse aqui é do lado da importação, vocês vão ver aqui, o verde aqui, a importação de bens intermediários. E aqui do lado das exportações, é a exportação de manufaturados, a exportação de básicos e semimanufaturados, a mudança da dinâmica desse perfil. Com isso, nós temos taxas importantes de crescimento, basicamente, até 2008, e nós vemos que o consumo e o investimento têm um papel importante, crescem o papel do consumo e do investimento, e, paralelamente, o papel do setor externo, ele não se apresenta como fator central do crescimento econômico, e, depois, passando a ter, inclusive, um efeito negativo sobre o crescimento. Então, isso aqui é uma mudança na dinâmica do crescimento. Quais são os fatores de demanda que pulsam o crescimento a uma mudança da dinâmica? Então, outro elemento fundamental da alavanca do crescimento são os gastos públicos com transferências de assistência e previdência, crescimento do salário mínimo e popularização do crédito. Esses são elementos fundamentais que vão afetar a questão da renda, as famílias, e que vão afetar a questão do consumo. Então, são elementos... E que se integram a um momento em que nós estamos trabalhando com um movimento de valorização do câmbio. Porque nós estamos naquela primeira fase em que a balança comercial é muito superavitária, na verdade, nós temos resultados positivos de transações com renda, entra muito capital, tanto por transações correntes do país, quanto por fluxo financeiro. Então, você tem um movimento de valorização do câmbio bastante expressivo, e isso é um fator favorável para a renda real das famílias. Então, é um elemento importante também para a dinamização do consumo. Quando nós vamos entrar agora na fase de desvalorização do câmbio, é um movimento positivo para a exportação, mas é negativo relativamente para o consumo, porque a valorização do câmbio é boa em termos de que ela barateia os produtos que serão comprados para consumo. Então, e junto com isso, a importância do aumento do salário mínimo. Ora, o que nós queremos mostrar? Que, na verdade, as transferências de assistência e previdência social, que são regime geral de previdência, Bolsa Família, outras ações de distribuição de recursos, elas são fundamentais e elas ocorreram num período em que o governo trabalhou com superávit primário importante. Como é que isso foi importante? Como é que isso foi possível? Só porque houve um aumento da carga tributária. Então, houve um aumento da carga tributária brasileira. E, mais do que isso, esse aumento da carga tributária esteve relacionado ao crescimento. Ela aumentou a carga tributária nesse período, não porque houve mudança de alíquota tributária, mas sim porque o crescimento levou ao aumento da carga tributária. Então, com o aumento da carga tributária, mesmo você mantendo o superávit primário, você conseguiu manter as políticas de transferência de assistência e previdência, que foram uma alavanca importante do crescimento. E, mais do que isso, especialmente depois de 2006, houve uma clara opção por uma política expansionista, tanto no sentido de manter as transferências de assistência e previdência, quanto no sentido de fazer investimentos públicos mais vigorosos. Então, foi uma decisão de governo de fazer uma política expansionista que permitiu um crescimento expressivo que se mantém, expressivo dentro da lógica brasileira, que se mantém, basicamente, até 2008. Então, a dinâmica da carga tributária é um elemento importante para entender como é que foi possível fazer as políticas de transferência de assistência e previdência, mesmo mantendo um superávit primário expressivo. Aqui depois eu volto. Então, as políticas de transferência de assistência e previdência, elas permitiram que, desculpe, essa política permitiu que as transferências de assistência e previdência social se mantivessem no patamar de quase 15% do PIB durante o período de 2004 até 2007, e mesmo, posteriormente, vocês veem que aqui, 2010, há uma queda, e depois, agora, em 2012, vai ter uma retomada. Então, aqui é o aumento do salário mínimo real, aqui é o crédito às pessoas físicas, que tiveram um elemento importante aqui para explicar. Então, vocês veem aqui o aumento do salário mínimo, o comportamento do consumo das famílias, o comportamento dos empréstimos às pessoas físicas, e as transferências de assistência e previdência. Todos esses elementos estiveram vinculados ao aumento do consumo das famílias, o que também está integrado com a questão do campo. A última alavanca que a gente quer chamar a atenção é o papel do Estado no direcionamento do investimento, do investimento, tanto por conta do investimento público, diretamente, quanto também através do crédito ao investimento, pelo BNDES, que financia o investimento privado. Então, aqui a gente vê o crescimento da formação bruta de capital fixo, ligado à União, e aqui nós vemos as despesas de investimento das estatais federais. Então, não foi só o investimento do setor público, o estrito-senso, mas também o investimento das estatais federais, e outra coisa que não está aqui, mas é o crescimento também do financiamento do BNDES. São três elementos importantes, alavancas importantes do crescimento, e vocês vão ver que em 2010, aqui, no seu mês de 2010, há uma quebra dessa dinâmica. Isso aqui é um elemento importante para entender a desaceleração que ocorre em 2011 na economia brasileira, uma vez que essa alavanca foi uma alavanca muito importante do modelo. Ou seja, a questão da distribuição de renda e do salário mínimo de assistência-previdência tiveram um papel fundamental em termos de distribuição de renda e na mudança do perfil da dinâmica do crescimento, mas não é meramente a dinâmica do consumo que dinamiza o crescimento. É o consumo e o investimento. O perfil de consumo e a dinâmica das TAPs e do aumento do salário mínimo geram mudança no perfil da distribuição de renda, que são aqueles que geram uma mudança na dinâmica do modelo. No entanto, o crescimento é explicado pelo consumo e pelo investimento. E o papel do investimento público é fundamental. Então, esse discurso, que é o consumo que puxa, é uma discussão incompleta da compreensão do modelo. Oi? Tá. Não, são separados. Não, são separados. Não. Então, o ponto do gráfico é para dizer, então, fundamentalmente o seguinte, o gráfico azul é a formação blusa de capital fixo das três esferas de governo, ou seja, a União, os Estados e os municípios. Isso, a gente consegue calcular. A linha vermelha são os investimentos das empresas estatais federais. A gente não tem os dados das empresas estatais de estados e municípios. E o ponto desse gráfico é dizer o seguinte, fundamentalmente, até o investimento público, ele ficou parado entre 1995 e 2004. Ele ficou, flutuava ali, ia para cima, ia para baixo, ficou parado, até que um dado momento, ele começou a subir. Começou a subir bastante rapidamente. Então, para sublinhar a ideia de que você tem, e aí, fundamentalmente a ideia que a gente está dizendo aqui é o seguinte, olha, como que você cresceu e distribuiu renda dessa forma? O que o consumo, o que você distribuiu renda e você consumiu um monte, assim todo mundo sabe. Está certo? É que você teve um bom quadro externo, isso também será que mais ou menos as pessoas já sabem. Então, não foi só a gente que cresceu, todo mundo cresceu. O que as pessoas não sabem é que o investimento cresceu mais do que o consumo. Está certo? O investimento não cresceu mais do que o consumo, porque, bom, por uma coincidência, ele cresceu mais do que o consumo, porque o consumo levou o investimento a crescer mais. Está certo? E, assim, ajudado fundamentalmente pelo investimento público. Está certo? Esse que é o ponto. Até que um dado momento, o investimento público parou de crescer. E isso teve implicações, e pouco essa ideia que está vendendo. É. Então, a própria dinâmica do crescimento gerou impacto sobre as decisões de investimento privado, e a isso se somou o investimento público, que aí é uma das alavancas fundamentais. Você vai ver que, depois de 2004, há uma aceleração desse crescimento, e é uma decisão de política expansionista, mantendo o superávit primário. Essa é uma coisa interessante que aconteceu nessa época, e é uma decisão de governo. É, mas é mais a partir de 2004, e especialmente depois de 2006, com o PAC. Especialmente depois de 2006. A decisão de uma política mais expansionista é depois de 2006, mas já iniciando no segundo governo. Esse aqui não vou explicar. Então, o tripé macroeconômico, métodos de inflação, muito vinculado ao diagnóstico de inflação de demanda, manutenção de juros altos, nesse período até 2010, controle fiscal, superávit primários, e redução da dívida líquida do setor público, de forma importante. Câmbio flutuante, com valorização e altos níveis de reserva. O governo comprando o excesso de entrada de recursos, mantendo reservas expressivas. Um dos elementos importantes, e aí que é uma parte que está trabalhada no texto que trabalha a inflação, que não vai ser tão detalhada aqui agora, mas está lá no livro, é mostrar que, em parte, a inflação é controlada nessa época, não exatamente pela via da forma tradicional da política de metas de inflação. Como a inflação não é de demanda, não é meramente de demanda, tem choques de custos importantes, parte do controle da inflação, ela se dá pela via do canal do câmbio. Então, na verdade, a manutenção de juros altos atraiu o capital numa magnitude fantástica, principalmente capitais com viés de curto prazo muito grande pela via de investimentos em carteira e também de investimento direto, mas fortemente, no primeiro momento, de investimento em carteira, pelo diferencial de juros do Brasil com o exterior, mantendo um nível importante de valorização do câmbio, e isto segurou a inflação. menos pela lógica que está por trás do regime de metas e mais pelo canal do câmbio. Então, quando nós falamos em desvalorização do câmbio agora, você vai afetar o canal do câmbio de controle da inflação e, por aí, você vai ter impactos de inflação que não são impactos meramente de aumento de demanda. Então, esse debate do que é a inflação brasileira, ele é um debate importante, na medida que o tripé macroeconômico se mantém e se coloca continuamente a questão da inflação no centro e ela sempre é analisada como inflação de demanda. Qual é o corolário? Aumenta a juros para fazer o controle da inflação. Então, nós vemos que o movimento é de queda da taxa Selic, meio que contínua da taxa Selic, no entanto, obviamente, com uma queda mais expressiva, daí de 2011, que a gente vai falar que houve uma mudança de política. A taxa de câmbio, ela se mantém valorizada, aqui é crise de 2008 e 2009, e aqui, agora, você tem um movimento de desvalorização do câmbio. Ou seja, aqui nós temos uma política de queda de juros com desvalorização do câmbio, vai ter uma mudança no mix de política que vai ter consequências domésticas internas. Isso aí é a segunda fase que a gente vai falar. Então, qual é a dinâmica do crescimento? Aquela coisa que foi colocada. O crescimento exógeno puxa a arrecadação, ou seja, você cresce, aumenta a arrecadação, a carga tributária. O crescimento da arrecadação gera o aumento... Desculpe, o crescimento gera o aumento da carga tributária. Isso possibilita o crescimento das transferências de assistência e previdência e as políticas sociais. E possibilita também o aumento do salário mínimo real. E o aumento do salário mínimo real gera mais aumentos de transferências de assistência e previdência, porque parte das transferências estão ligadas ao salário mínimo. Então, quando se aumenta o salário mínimo real, se aumenta as transferências de assistência e previdência, e aí dá uma sinergia positiva. E isso mesmo num período, num contexto que você continua trabalhando com forte ajuste fiscal. Ou seja, o crescimento puxa isso, e o início do crescimento é exógeno. Mas, junto com isso, nós temos essa dinâmica que é possível por conta da Constituição de 88, que é a das políticas universais, junto com decisões de política pública, que é de transferências públicas, como, por exemplo, a questão do gosto de família, que é apenas uma pequena parte do total das políticas de transferência e assistência e previdência, que tem impactos importantes sobre a redução da pobreza. No entanto, a distribuição de renda está fortemente relacionada com o aumento do salário mínimo. Junto com isso, nós temos a decisão da política expansionista, que eu falei, e daí se integram as três alavancas, e isso define uma mudança na dinâmica interna da economia brasileira. Então, na verdade, aqui nós vemos que grande parte, é só para mostrar, esse aqui é o consumo das famílias, é o que está a cor de abóbora, e aqui a renda pessoal disponível, que tem todo um cálculo especial, que eu não vou tratar aqui, mas vocês veem como o consumo das famílias está altamente integrado à renda pessoal disponível. Portanto, transferência e assistência e previdência, aumento do salário mínimo, aumentos reais de renda vinculadas à questão da desvalorização do câmbio, impactam diretamente o consumo. Se há uma mudança nesses elementos, se o crédito cai, se o crescimento cai, se ao invés de desvalorização do câmbio, você trabalha com valorização, isso vai ter impacto sobre o consumo, que é o que ocorre após 2010, que a gente vai ver aqui. Aí são quedas no consumo. Esse aqui é o crescimento do endividamento das famílias, junto com o comprometimento de renda com os financiamentos. Então, de fato, há um aumento do crescimento do endividamento, junto com o componente de comprometimento da renda. Só que se destaque que parte importante deste endividamento, coisa que as pessoas não estão falando, não é meramente endividamento vinculado a só consumo. Parte do endividamento é endividamento ligado à questão do financiamento à casa própria, especialmente vinculado à minha casa, minha vida. Então, todos os dados de endividamento, eles têm que ser analisados com cuidado. Parte importante deles tem a ver com o aumento do endividamento ligado à casa própria. Então, é importante, quando faz-se a crítica à questão do grande crescimento do endividamento das famílias, qualificar, porque parte dele é a questão vinculada à construção civil. Só para ter ideia da importância das transferências públicas do Brasil, as transferências atingem 15% do PIB, os benefícios de regime geral de previdência social atingem 25 milhões de pessoas, quase 4 milhões de famílias recebem benefício da LOAS, que faz parte também das transferências de assistência. Mais de 13 milhões de famílias são assistidas pelo Programa Bolsa Família, o que impacta sobre redução de pobreza. Cerca de 16 milhões de brasileiros recebem abono salarial e quase 8 milhões recebem seguro-desemprego. Então, essas transferências públicas têm cumprido um papel decisivo no processo de desconcentração de renda verificada. E isso é uma decisão de política pública interna. Esse que é um elemento importante. Então, o aumento do consumo gera aumento de demanda em geral e gera, portanto, decisões de investimento do setor privado ligadas à produção desses bens de consumo. A isto, são auxiliados a um auxílio dos investimentos públicos e, em muitas partes, e, além disso, o financiamento do investimento privado é feito pelo BNDES, que também é uma decisão de política pública. Ora, e na medida em que você tem isso, você dinamiza o crescimento. Ao dinamizar o crescimento, aumenta a carga tributária e, daí, a roda anda de novo. O crescimento puxa crescimento, que puxa crescimento, que puxa crescimento. Mas, se uma dessas alavancas, ela para, a dinâmica também para de funcionar e, daí, a retomada dela é mais complexa e a gente acha que, em 2010, houve uma solução de continuidade. Aqui é só para mostrar consumo das famílias. É o azul. Isso aqui são as taxas de crescimento dos índices de volume, do consumo das famílias e formação bruta de capital fixo. Isso aqui é consumo. E o cor de abóbora é o investimento. Então, as taxas de crescimento do investimento são maiores do que as taxas de crescimento do consumo. Isso, geralmente, não é falado. Inclusive, pelo pessoal, mais à esquerda, que trabalha defendendo o modelo de crescimento. O modelo não é só consumo. É consumo e investimento. E, basicamente, fortemente puxado para o investimento público. Acho que isso aqui são dados que estão à disposição de todos que quiserem. Não são dados escondidos. Então, o modelo não foi centrado no consumo. A dinâmica do crescimento impacta o investimento privado. O investimento público se apresenta como um aspecto central do modelo. Mas ocorrem não transformações importantes. Não transformação na estrutura produtiva. E fizemos uma articulação internacional pela linha de menor resistência, que é a exportação de comodos. Isso vai dar uma problematização futura na hora que tiver. Porque daí você perde parte da demanda endógena, que é a demanda própria produzida pela indústria nacional. Ela se perde quando você cresce e acaba tendo que importar. bens intermediários. Depois de 2006, a dinamização é mais forte ainda, por conta do PAC. Envolve formação bruta de capital fixo dos governos em nível federal, estadual e municipal, especialmente federal e estadual. Além dos investimentos das empresas públicas e dos empréstimos do BNDES. Ou seja, crescimento inclusivo, puxado pela demanda, envolve política social, crédito, crescimento do consumo, investimento público e crédito para investimentos do BNDES. Então, essa aqui eu já falei. Não transformações. Há uma não transformação na estrutura produtiva, o que é um problema grave para a dinâmica futura. Há uma não transformação na estrutura de financiamento. Também, você não muda a estrutura de financiamento. Não muda, inclusive, o funding do BNDES, de forma que toda vez que você quer que o BNDES aumente muito o financiamento do investimento, você acaba tendo que recorrer a recursos do Tesouro para serem repassados para o BNDES, o que gera impactos negativos sobre a dívida bruta, ainda que não gera impacto sobre a dívida líquida, que é uma coisa aqui que não vai dar tempo de detalhar. Mas esse é um elemento importante de não transformação. E há uma não mudança até 2004, desculpe, 2010, do tripé matro-econômico, centrado no debate de inflação de demanda, de formas que você... É como se você tivesse um stop and go dessa perspectiva. Então, digamos, de 2006 a 2008, você trabalha com uma política expansionista, que teve um papel fundamental, inclusive, em política anticíclica depois da crise de 2008, ou seja, tudo bem, centramos a inflação, mas, na verdade, vamos puxar o crescimento. O que acontece? Em 2010, volta o debate de que o problema é a inflação do Brasil. No momento em que o mundo já está desacelerando, no momento em que a indústria nacional já está explicitando o problema da não transformação da indústria nacional e da problematização da mudança da exportação e da dinâmica do comércio mundial. Em 2010, está clara a desaceleração dessa dinâmica do comércio mundial. E você, no Brasil, volta ao debate da inflação no centro, sendo que, em 2010, houve um aumento da inflação fortemente condicionado por um choque de commodities que ocorreu em 2010. Você volta para o debate da inflação, cai no debate, de novo, que o problema é o excesso de demanda e faz uma política de redução de gasto público importante em 2010, no momento em que o investimento público, desculpe, o investimento privado já está olhando para o que está acontecendo no mundo. Então, você quebra uma das alavancas importantes do crescimento e você vai ter uma desaceleração rápida em 2011 como consequência dessas políticas. Então, mudança no modelo. Eu acho que uma das coisas importantes é a mudança do próprio cenário internacional. Você vai ver que, em termos do balanço de pagamentos, você vai ter que a conta de transações correntes, ela passa de positiva até 2008 para ser fortemente negativa. Por quê? Porque a balança comercial começa a perder dinamismo e a gente começa a ter que pagar muito juros e remessa de lucro exterior. Se você faz um período de grande atração de capital, significa que depois você tem que pagar juros e remessa de lucro. Ou seja, a conta de serviço vai explodir depois. Então, aqui é o momento da explosão da conta de serviço por conta de um excesso de entrada, isso aqui é investimento em carteira, um excesso de entrada de investimento em carteira aqui até 2008, aqui nós estamos pagando a conta de parte disso aí. E, além disso, tem uma desaceleração, a taxa de crescimento das exportações começa a ser menor. Ou seja, você começa a ter uma problematização. É de investimento direto também, aqui. Aqui está investimento direto. Ou seja, você tem o crescimento do PIB global, claramente vai cair, a partir daqui, 2011, 2012, 2013, há uma queda do crescimento global e há também o crescimento do comércio, aqui em 2012, 2013, cai abruptamente. O crescimento do comércio mundial e, especialmente, o quântum de comércio fica estagnado já há alguns anos. O comércio total cai e o quântum de comércio já tinha parado antes. Ou seja, isso aí é um problema gravíssimo. No Brasil, então, nós vemos as taxas de inflações começam a se aproximar aqui do limite da meta. E aí nós vamos ver que, mais uma vez, qual foi o movimento? Se reduziu o investimento público. Em 2010, o salário mínimo foi mantido constante. Segurou-se o crédito e as políticas fiscais e monetárias foram apertadas. O que nós temos com isso? Se segurou as alavancas, nós tivemos um movimento de desaceleração. Então, o que acontece? A partir de 2010, o nosso discurso aqui e agora é de que houve uma mudança na dinâmica do modelo. tenta-se colocar o investimento privado como a alavanca do modelo. Então, para isso, o que você faz? Você reduz juros. Nós já estamos na dinâmica internacional de queda das exportações e piora da balança de serviços. Nós temos um movimento de desvalorização do câmbio. Então, o que nós temos? Desvalorização do câmbio, redução de juros e políticas de desonerações para incentivar o investimento privado. Então, a tentativa é de colocar uma nova alavanca que é o investimento privado, mas isso vai ter consequências importantes sobre as contas públicas. Por quê? A arrecadação começa a cair porque a gente começa a crescer menos. E depois de 2012, a gente tenta voltar com os investimentos públicos e com as políticas sociais nos patamares anteriores. Ora, só que agora a arrecadação caiu. A arrecadação caiu porque a gente está crescendo menos e porque também a gente está fazendo desoneração. Então, nós vamos ter uma tentativa de volta de investimentos públicos e manutenção de altos patamares de transferência de assistência e previdência com uma arrecadação menor. E isso vai dar queda do superávit primário. Então, esse novo modelo, ele traz uma armadilha sobre a arrecadação, especialmente num período que a gente está com baixo crescimento. E, mais do que isso, a opção pelo acordo com a Fiesp não traz o prometido, que é o investimento privado crescer. Então, você não tem a dinamização do investimento e, ao mesmo tempo, tem a problematização da arrecadação. Aparentemente, uma das... A saída fundamental vai continuar sendo investimento público, mas aí também articulado mais diretamente com grandes projetos de infraestrutura, através de esquemas de PPP, com desonerações, sim, mas daí já mais focalizados. Aquela ideia de incentivar toda a indústria sem uma política industrial mais específica não apresentou problemas importantes. Então, aqui são as transferências de assistência, mostrando como elas caíram aqui em 2010 e 2011 e como houve uma opção do governo de voltar a crescer com as transferências de assistência e previdência depois, em 2012 e 2013. Ou seja, o governo fez uma retranca em 2010 e 2011, viu que tinha feito besteira, voltou a crescer aqui, mas tentando colocar a alavanca do crescimento no setor privado, que problematizou futuramente as contas públicas. Então, aqui é o resultado primário oficial, exclusivo concessões. E aqui é o superávit, daí colocando concessões, dividendos, Petrobras e Fundo Soberano. Ou seja, se a gente não tivesse posto as concessões aqui, pegando só o primário sem as concessões, o primário fica bastante maior do que o que se observa. E aqui é para mostrar que a redução de juros teve um impacto importante sobre as despesas do setor público com o pagamento de juros. A retomada do crescimento dos juros agora provavelmente problematizará isso aqui. E, na verdade, um ganho do período 2010-2011, que tinha sido a redução expressiva dos juros, está se perdendo atualmente, em grande parte também pelo retorno do próprio debate do que é a inflação brasileira. Então, na verdade, o que a gente acha é que nós estamos em uma nova fase, tem que ser debatida a questão da questão da restrição externa, Então, uma das coisas importantes, que em termos de balanço comercial, uma conta fundamental da balanço comercial é a conta petróleo, que estava problematizada, mas a ideia é que no futuro hajam melhores condições, especialmente por conta da operação de plataforma de petróleo e melhora da exportação de petróleo. Então, por um lado, provavelmente as exportações podem melhorar, de outro lado, você tem um crescimento mais, ainda que moderado, um crescimento da Europa e uma volta do crescimento do Japão e dos Estados Unidos, que são também receptores de exportações brasileiras, e a manutenção do crescimento da China num patamar de mais ou menos 6,9% a 7% de crescimento, o que mostra que também não há no fronte uma ideia de desaceleração mais grave do comércio mundial, como ocorreu no período imediatamente anterior. O fato da Europa, dos Estados Unidos e do Japão estarem crescendo, eles são parceiros, caíram a parceria conosco, mas, de qualquer forma, a gente vende mais produtos manufaturados para eles do que a gente vende para a China. Portanto, se eles estão retomando, ainda que minimamente, isso pode ser um fator favorável para a exportação brasileira. Mas um dos debates é a questão da restrição externa, outro debate é a retomada do debate sobre a inflação brasileira, para não ficar na frente de toda a política de expansão, e outro debate importante é a questão de explicitar o debate fiscal, mostrando que não há descontrole de gasto por parte da administração pública, porque, na verdade, nós estamos com um problema de queda de receitas vinculadas tanto ao crescimento quanto à questão do aumento das desonerações, que é a manutenção das mesmas parece ser um problema para o futuro. Então, acho que são questões importantes que a gente quer colocar, mas que, de fato, houve uma mudança na dinâmica do regime de crescimento, que políticas públicas são fundamentais para a mudança da dinâmica do crescimento. Não é meramente o setor externo que determina a dinâmica interna de uma economia periférica como a brasileira, com o mercado doméstico como o brasileiro, com o tamanho continental como o brasileiro. Portanto, há espaço de atuação de políticas públicas, ainda que, claramente, o cenário interno, externo, seja muito mais desfavorável do que é, e, portanto, necessite de ajustes na dinâmica do crescimento, mas há possibilidade de você fazer manobras internas, e nós não somos completamente subordinados à dinâmica mundial, ainda que, claramente, sejamos afetados por ela. Acho que são essas as questões fundamentais que a gente queria colocar aqui para vocês. Daí, abri para perguntas, para se tiverem alguma questão, para a gente... Obrigado. 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 Eu sou Donizate Nogueira, presidente estadual do PT Tocantins, em final de mandato, porque nós tivemos um grade pad. Eu fiquei em dúvida sobre o seguinte. Nós tivemos, com o crescimento, o aumento da carga tributária, no entanto, pelo que eu entendi, não houve aumento de taxa, de percentual. Aumentou foi a arrecadação, ou seja, a gente teve um bolo tributário maior e sem ter aumentado o peso da cobrança sobre isso. É isso? Outra questão. A paralisação ou a diminuição dos investimentos públicos em um determinado período, colocado aí pela senhora, que provocou o baixo crescimento? Essas são as duas questões que eu fiquei um pouco em dúvida. Eu sou a Karen, professora da Universidade Federal de São Paulo, curso de Relações Internacionais. Eu quero agradecer a exposição. Foi uma leitura muito elucidativa desse processo, do cenário econômico. E eu queria, na verdade, só que, se possível, a senhora fizesse algumas considerações sobre a questão da desindustrialização. Foi a única variável da qual eu senti falta nesse contexto mais amplo. Muito obrigada. Jorge Romano, da Federal da BC. Bom, eu tenho uma... Aqui, eu não sei a dinâmica. Pergunta, as questões... Tanto faz. Eu queria um pouco aprofundar essa questão que ela colocou. Porque eu acho que... A gente tem que entender bem que está... Assim, em 2006, 2005, 2006, o Brasil estava crescendo, e tinha superávit na balança de manufatura. Hoje, nós temos um déficit na manufatura de 100 bilhões. A gente precisa entender que, além da déficit na manufatura na balança comercial, a gente tem que juntar uma parte significativa dos mais de 20 bilhões de déficit na balança de turismo. É só olhar em Guarulhos. Então, nós estamos, como ela diz, desde 2011, no franco processo de desindustrialização. Acho que, para mim, esse é o principal problema do Brasil. E aí vem todo o resto. Então, por que isso aconteceu? Você que mostrou lá, aquela lógica, porque eu estava ontem no evento, eu fiz essa intervenção, mas o Lula falou logo em seguida, e ele gostou nem um pouco. Porque ele voltou a falar daquele mecanismo que você falou. Demanda, investimento. Só que o que acontece a partir de 2010, 2011, ele deu o exílio de luz para todos, então as famílias começam a comprar, só a geladeira de ventilador, em 2007, 2007, sete a oito dos dez ventiladores eram produzidos no Brasil. Hoje, sete a oito são produzidos lá fora, tem um vazamento enorme. E os dois ou três produzidos aqui têm componentes cada vez mais importados. Então, se precisa deixar claro, alguma coisa mudou de forma significativa, que é o processo de política macroeconômica expansionista, enfim, tsunami financeiro, guerra cambial, enfim, que levou o... que é uma coisa que a gente não estava percebendo em 2010. Porque o entusiasmo da capacidade do Brasil de reagir à crise, não estava percebendo que estava lá, depois da Marolinha, tem uma tempestade no tsunami. Então, o real, o dólar indo para 1,5, e aí vem as intervenções. Mas não só isso, você tem um acerramento da concorrência, porque o Brasil mantém a política de manter a demanda. Você tem demanda no mundo, onde a demanda está diminuindo, então você tem aumento do PIB 2%, aumenta a demanda 8%. Então, você gera uma situação que são as próprias empresas chinesas, mas também as europeias, americanas, eles enxergam aqui, não é só o capital financeiro, tem as próprias empresas, uma base de... enfim, de aproveitar do mercado. Bom, então, e aí, o que a gente faz? Entendeu? Porque a questão da desvalorização, você colocou, qual a margem de desvalorização? Entendeu? Porque o governo fez, falou, ah, vamos manter o câmbio flutuante, mas na realidade você explicou, introduziu a ideia de administrar o câmbio flutuante. Só que não explicou. Isso foi ruim, tem que explicar, a gente está administrando o câmbio do benefício do desenvolvimento do Brasil, enfim, IOF 6%, a intervenção do Banco Central, e conseguiu levar para 2%. Aí tem aquela declaração lá do Banho Bernanke, o próprio mercado leva para 2% e 3%, e aí o pessoal entrou em pânico. Por que tanto medo da desvalorização? Bom, aí tem intervenções, é surpreendente, o próprio Guido Manteca que tanto queria desvalorização, ficou com medo da desvalorização, de perder controle, e começa então a ter intervenções do Banco Central para manter o real valorizado. Por quê? porque você explicou, você tem um medo, principalmente a questão do impacto sobre a renda da população, o poder de compra da população. Bom, mas qual é a margem? É isso mesmo? Vamos ficar assim? E não tem, isso eu queria, então, isso seria uma primeira pergunta, quais são as possibilidades que a gente tem de mexer nos preços relativos sem mexer diretamente no câmbio? Eu tenho algumas ideias que andam por aí, que a gente escuta, por exemplo, taxar as exportações, usar a arrecadação para aliviar a produção interna, enfim, tem que, qual a margem de uma desvalorização, de fato, não há la Bresser, que diz que o trabalho tem que aguentar um pouco, não vai, e mais sem essa reação assim tão rápido do governo de ter medo de desvalorização, quais são as possibilidades de criar o mesmo efeito sobre os preços relativos sem uma desvalorização direta? Bom, porque aí você tem, depois de três anos nessa situação, você não tem os investimentos, ninguém vai investir numa situação que a federação da indústria vira a federação de importações, é claro, é muito melhor importar todos os componentes e produtos. Então, se você é industrial hoje em São Paulo, ou no Brasil, por que você faria investimentos? É porque o pessoal diz, não, tem boicote, é uma questão de classe, não tem motivo mesmo porque você voltou a garantir juros reais altos, então você tem sempre essa ganha da oportunidade, porque você tem possibilidade que está acontecendo também, industriais que estão investindo em agronegócio, com terras e tudo lá, e você tem simplesmente a opção de importação, virar importador. Não tem, está todo, é muita esquizofrenia, porque a Fiesp deveria defender a desvalorização, a Fiesp deveria defender a baixa de juros, mas eles não estão, porque desvalorização da real significa aumento das importações que eles são importadores, aumento do juros, baixar juros significa que você tira o ganho financeiro e a rentista, que eles são rentistas. Bom, então, o que fazer? Você precisa ter uma atuação muito forte, porque o Brasil está no processo franco de desindustrialização, perde a produção industrial, e se não fizer alguma coisa clara, porque você usou um termo que eu achei, você falou, balanço comercial perde dinamismo, não é exatamente isso. bom, é isso, mas o que está acontecendo é um baixo, não deve ser na manufatura. Bom, aí a outra coisa que eu queria... não, a Dina... eu acho que vocês explicarem a lógica do livro e tal, eu não peguei tudo, mas eu acho que faltou um capítulo sobre investimentos externos diretos, porque a grande surpresa que vocês não colocaram, mas no meio desses três anos de desastre, você tem um fenômeno absolutamente inacreditável, que ninguém imaginava, pega todas as expectativas, as pessoas estavam... qual que é? do governo, setor financeiro, estava olhando, o Brasil ia crescer 4% no mínimo e ia ter 40 bilhões de investimentos externos diretos. O Brasil cresce menos de dois e tem 60 bilhões de investimentos externos. Opa, peraí, então, como é que é a situação? O Brasil não dá para confiar mais, está uma bagunça, tal, mas é o terceiro país, é o terceiro país. Hong Kong é China, gente, não vamos calcular Hong Kong é um país. Então, depois China e Estados Unidos, a maior atração para investimentos externos diretos dos investimentos multinacionais é o Brasil. Então, assim, eu estou... E não é só diretamente no setor primário. Então, há um... Justo nesses três anos, porque esse ano de novo vai ser 60 bilhões. aliás, isso é bem-vindo, senão a gente dependeria mesmo do agronegócio. Mas a gente precisa entender isso, por que eles vêm, por que eles acreditam, quem são exatamente, qual a margem que a gente tem de negociar com eles, montagem de cadeias produtivas. Enfim, tem a questão do conteúdo local, que vocês não colocaram, mas é aí que tem um dinamismo. Porque se eles vêm, três anos sem seguir, não é um ponto fora da curva. O que está acontecendo? Eles estão olhando a mais longo prazo, olhando para o mundo e aparentemente apostando lá. Então, com a margem de negociar com eles a vinda da pesquisa e desenvolvimento, como a gente faz no caso do petróleo, o único parque tecnológico de fato que existe é lá, no Rio de Janeiro, por causa de uma legislação extremamente rígida, que exige, que obriga 1% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. se não tivesse isso, não teria nada daquilo. Então, essa acho que é uma coisa que precisa aprofundar muito mais. Bom, eu só queria ouvir a opinião de vocês, porque não ficou muito claro. A Dilma, então, ela tenta reagir, porque ela tem plena consciência desse processo de desindustrialização, e faz essa política de queda de juros reais e desvalorização. Bom, e aí, de repente, não, de repente não, mas aí o mercado não reage, aí volta atrás. E a gente não, ninguém mais entende qual é a estratégia do governo. Eu não entendo, vocês não, ninguém entende. Certo? Bom, então, eu queria entender como é que vocês não acham que, em princípio, essa política, não é que não estava errada, é que você espera uma reação. O próprio Guilherme manda que falou, você precisa desintoxicar. Desintoxicar, você não faz em alguns meses. Se em alguns meses não tem reação de aumento do investimento, você já volta atrás. E aí, como é que fica? Está uma bagunça. Então, só para... Bom, eu queria também que vocês aprofundassem um pouco essa questão da dívida, que tem essa confusão entre a dívida líquida, dívida bruta, mas, principalmente, a opinião de vocês, se a gente considera que está certo usar o conceito de dívida líquida, e se você considera a dívida líquida, Brasil está 33%, quanto está baixa, extremamente baixa, se eu assumo diminuir o superávit primário, outro dia, Nelson Barbosa fez um cálculo, chega a 38%, que é absolutamente defensável. Então, você pode, você tem uma grande margem, se você tem coragem de explicar, que você tem uma estratégia para isso. Eu queria também ouvir se vocês concordariam com isso. Desculpa ter me prolongado. Responder todos. Tem mais alguém? Tem ele? Tem mais alguém? Escrita? Mais dois. Tem mais alguém? Claro que não há um detalhamento que não dava, o livro tinha que ter 150 páginas, depois fiquei sabendo que tiveram outros que aumentar, mas eu tentei me ater, o que combinaram comigo era 150 páginas. Mas, de qualquer forma, tem uma parte de investimento direto, ainda que não tenha a parte, obviamente, de uma análise de quais sejam os setores, etc., que daí é uma discussão detalhada só sobre isso, mas existe toda a amostra de em que medida, qual é a dinâmica de investimento em carteira e de investimento direto. Inclusive, problematizando, inclusive, a própria contabilização do investimento direto, que parte do que está contabilizado como investimento direto é investimento em carteira, tem perfil de investimento em carteira. Uma parte depende do momento. Em momentos não tem, em momentos tem. Então, por exemplo, quando você mudou e começou a introduzir o IOF, parte do capital saiu de investimento em carteira e entrou transvestido de investimento direto. Depois isso dilui e agora estamos com o que é basicamente investimento direto. Então, não, não, claro que não. E o Brasil é um dos grandes atratores de investimento direto e, claramente, isso significa alguma coisa. Então, o debate da restrição externa não é grave assim, como se fala também, até porque nós estamos atraindo bastante investimento direto. Então, uma das coisas que eu coloco lá no final desse capítulo é justamente a gente ver. Os patamares de atração de capital pela via de investimento direto continuam bastante expressivos. Então, nós não estamos com esse problema de falta de credibilidade, de dificuldade. Nós estamos atraindo bastante investimento direto. Então, esse é um debate importante para a gente detalhar. A questão da volatilidade do câmbio não é meramente falta de credibilidade. Esse é um discurso de mídia completamente esdrúxulo, porque há uma fuga de capitais importantes no Brasil quando há qualquer movimento da política monetária norte-americana no sentido do aumento de juros. Nós temos um mercado futuro de câmbio no Brasil que reage muito rapidamente a variações de expectativas da política monetária norte-americana. A isso se junta uma lógica de moeda e depósitos em que bancos brasileiros podem sair muito rapidamente do país por conta da legislação. E isso gera um problema de volatilidade do câmbio muito particular do Brasil. Porque o Brasil é um país que atrai muito capital de curto prazo e que, portanto, qualquer expectativa de variação do câmbio afeta a dinâmica deles e do próprio capital nacional, que também foge e especula nesse momento. Então, o peso do capital especulativo no Brasil e a possibilidade de especular através de mercados futuros é muito grande no Brasil, coisa que não acontece na China, por exemplo. Então, a dinâmica do câmbio no Brasil não está dessa coisa aqui, dessa grande volatilidade, não é falta de credibilidade. É questão especulativa em elementos de mudança de conjuntura. A mídia trabalha com falta de credibilidade, a mídia trabalha com um problema gravíssimo de atração de capitais, o que absolutamente não é verdade se você analisa o perfil das contas. O que não quer dizer que não haja problemas, porque a nossa conta de transações corrente está uma droga, especialmente também lá está colocada a questão da conta de viagens internacionais, também está colocada lá uma observação quanto a isso. no capítulo também tem essa parte. Depois a gente retoma. Posso fazer um ponto sobre a pergunta que o presidente do PT, Tocantins, fez o Jorge, é sobre a questão da... A tese aqui pode ser colocada de um jeito simples, pensando em um avião. Um avião com três turbinas. Em um dado momento, as três turbinas estavam funcionando. Em um dado momento, duas turbinas se pifaram, se for com uma só. E aí, quando se for com uma só, o avião começou a cair um pouco. Essa é a ideia. Que turbinas são essas? Uma primeira. Um setor externo bastante favorável, que levantou a gente, levantou todo o mundo em desenvolvimento. Inclusive a África subsaariana, inclusive o Oriente Médio, todo mundo cresceu depois de 2003. A gente deu sorte nesse sentido. Até que o comércio internacional parou de crescer. Ele parou de crescer. Em 2012, o crescimento foi zero. Foi zero. Então, aí uma turbina já foi. Uma segunda turbina, de fato, você aproveitou essa onda positiva e você pegou esse dinheiro e você criou essa dinamização aí que o presidente Lula mencionou e que nós mencionamos e que a gente acha que é a turbina que continua funcionando. É a turbina que continua funcionando. Você continua se distribuindo renda, você continua aumentando salário, você continua tendo aumento de consumo e você continua gerando alguma demanda, inclusive para a manufatura. Essa continua lá, essa está segurando a gente. E você teve um terceiro motor, que é o crescimento do investimento público. Esse parou em 2011. Ele vinha crescendo, vinha crescendo, vinha crescendo, em 2011 ele parou. O investimento público parou de crescer. E você parou de crescer aí fundamentalmente por conta de uma aposta, de uma ideia de que, ok, a gente vai ter que mudar o protagonismo aqui. Está muito pesado no setor público, e a gente vai tentar trazer o setor privado para dentro. Vamos tentar trazer o setor privado para dentro. Como que a gente faz isso? Diminuindo os juros. Com isso, desvalorizando o câmbio para tentar conter essa pretensa que o Jorge mencionou. E você faz isso como? Você faz isso querendo manter a inflação sob controle e assumindo que a inflação seja meio de demanda, está certo? O que é questionável, você segura as contas públicas. No que você segura as contas públicas, o investimento público desaba. E aí, o que é bom, o que eu acho que é insofismável, é que o investimento privado não veio junto. Ele não acompanhou. Você desvalorizou, você diminuiu os juros, está certo? O câmbio desvalorizou, o câmbio desvalorizou em termos de reais 30%. Isso é muito raro acontecer. É muito raro o câmbio real cair 30%. E você desonerou, e o investimento privado não veio. É simples assim. Investimento privado não veio por quê? Porque o investimento privado, ele estava acompanhando o investimento público, o investimento público estava liderando, o investimento privado estava vindo atrás. na medida que o investimento público saiu um pouquinho, ok, bom, agora é com vocês, está certo? E eles falam, bom, sozinho a gente não vai. É fundamentalmente isso. Então, o que é um pouco essa a ideia? E aí você tem de novo uma segunda turbina voltando agora, aquecendo, e você tentando, ok, agora vai, agora vai, agora vai, que a questão é dos investimentos em infraestrutura. Que aí talvez, esse é um tipo de investimento privado que acompanha, está certo? Tudo bem? Aí você faz um mega programa de infraestrutura, está certo? É um programa que está sendo subestimado, inclusive, esse programa de investimento em logística, você está fazendo diversas licitações, uma atrás da outra, está certo? Já foi porto, já foi, assim, vários aeroportos, rodovias, é um programa, enfim, grande, de grande magnitude, que vai levar ao investimento privado, está certo? Agora, eu, particularmente, acho que esse programa, ele é muito bom, ele ficaria ainda melhor se ele fosse acompanhado de um aumento do investimento público, principalmente naquelas partes onde, então, a iniciativa privada não tem interesse em investir. Aí você teria duas turbinas, a terceira você não controla muito, a terceira é um pouco externa, mas duas turbinas de novo você, e aí com duas turbinas você voa um pouco melhor, está certo? E essa segunda turbina, assim, ela demorou um pouquinho para entrar em atividade, ela está entrando agora, seria bastante melhor se ela entrasse agora, aí sim, concordando com você, com regras fiscais que fossem menos, assim, que são menos tóxicas ao investimento, está certo? Por quê? O que está acontecendo? Quando você tem alguma, como que funcionam as regras fiscais? Você tem, assim, a meta de superávit, está certo? E você tem arrecadação. A arrecadação você desonerou um pouco, está certo? E o país está crescendo um pouco, então, a arrecadação não está crescendo muito. No entanto, você tem mínimos constitucionais de educação, mínimos constitucionais de saúde, você tem todas as transferências, você tem todo o pagamento de servidores ativos, e isso te toma, está certo? E o que sobra para o resto é investimento e outras políticas, está certo? E aí, é natural que o investimento e que as outras políticas públicas, então, que não saúde, educação e transferências, sofram, está bem? E, nesse sentido, a nossa regra fiscal é mais conservadora do que os conservadores. São economistas do FMI, estou falando do Blanchard, estou falando de gente que começa e fala, olha, faz sentido você excluir o investimento da meta de superávit primário, está certo? E, assim, isso não é uma ideia de esquerda, sequer de esquerda, está certo? Ela é uma ideia, nossa, é um consenso, inclusive conservador. O fato de nós mantermos o investimento na nossa regra de superávit primário é uma indicação que somos mais realistas que o rei. Nesse sentido. Então, dois pontos que eu queria fazer. Um sobre a questão da desindustrialização. Se você pegar as fontes de demanda da nossa manufatura, quer dizer, a nossa indústria vende para quem? Ela, certamente, não vende para fora, ela vende um pouquinho para fora. Ela já vendeu mais, mas ela não vende nem 10%, 15% da produção para fora, ela vende para dentro. E ela vende, fundamentalmente, para o mercado interno, para o mercado interno, e, portanto, ela é liderada pelo consumo. Você veja, quer dizer, então, se você for ver, 50% do consumo das famílias é de manufaturas. Então, a coisa do... Assim, essa ideia de que você... Então, dinamiza o mercado interno e, com isso, você dinamiza também a manufatura, eu continuo achando verdade. Olha só, porque a nossa manufatura não vende para mais ninguém. Isso que é o ponto. E a questão é, por que ela vendia? Se você pegar o quanto, o volume está exportado de bens industriais, você vai ver que a queda é em 2006. Caiu em 2006. Caiu em 2006 porque, eu não sei, eu acho que caiu em 2006 porque em algum acordo com... Então, talvez os países aqui da América do Sul tenham começado a importar mais, ou, desculpa, menos, porque tenham tido aí maus anos, porque a gente vende fundamentalmente manufaturas para a América do Sul. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu. A gente certamente não vende muitas manufaturas para a Ásia, a gente não vende muitas manufaturas. A gente até vende algumas manufaturas para a Europa também. E aí também, quer dizer, foram os anos que a Europa começou a ir, então, quer dizer, particularmente pior. Mas o ponto central sobre a tese da manufatura é que, de fato, não parece que o principal determinante da competitividade externa das nossas manufaturas seja a taxa de câmbio. Não, esse que é o ponto. Aí é uma questão de política industrial. Exatamente. Isso. Mas aí, exatamente, mas aí é uma questão de política industrial e não está claro que a desvaluação cambial vai resolver o problema. Você pode desvaluar, bom, quer dizer, eu tenho duas visões para isso. Uma é que você, estava 1,60, foi para 2,30, a ciência de desvaluação não foi suficiente. Então, essa é a segunda doença. Uma é que não foi suficiente, seja porque o tempo não foi suficiente, seja porque você teria que ter desvalorizado mais. Agora, tem um pequeno problema. Quando você desvaloriza o câmbio, você impacta a renda real, você diminui o consumo, e você diminui. Então, tem um problema com uma das turbinas. E aí, o consumo em 2013 não cresceu. Até agora, o consumo em 2013 não cresceu. E ele não cresceu fundamentalmente porque os produtos ficaram mais caros. Esse é um ponto. Então, eu já te posso falar. Então, a gente tem, na verdade, a gente está nesse momento, ou bem, se você continua com o câmbio, e você tenta, bom, mais à frente, com mais desvalorização, com mais tempo, a gente vai recuperar espaços de exportação, ou pelo menos a gente vai conter os vazamentos, o que, enfim, então não é óbvio que vai acontecer. Ou bem, você fala, enfim, você entende que, para recuperar market shares do mercado interno, do mercado externo, a gente precisa ter uma estratégia. Não é só câmbio. Então, mesmo que seja câmbio, não é no curto prazo de um ano. A última coisa que eu queria falar sobre a pergunta do presidente é o seguinte, então, por que a carga tributária aumentou? Está certo? Então, dois terços do aumento da carga tributária foi porque você formalizou a mão de obra. E por que você formalizou a mão de obra? Por que entre 2004 e 2012, você criou 20 milhões de empregos formais no Brasil? Sendo que entre 1995 e 2003, você tinha criado quatro. Está certo? O que aconteceu? Por que você conseguiu criar 20 milhões de empregos formais no Brasil? Resposta. Porque quando você distribuiu renda, essas pessoas, elas compram, então, bens manufaturados, mas elas também consomem serviços. Elas botam o filho na escola privada, elas vão para a academia de ginástica, elas pegam o ônibus, elas botam o filho na creche, elas vão para o plano de saúde, elas tiram o exame de sangue, elas tiram o raio-x. E todos esses setores são, claramente, são muito fortemente de trabalho intensivo. Está certo? Ou elas comem fora de casa. Se você for ver aonde cresceu o emprego, aonde se criou 20 milhões de empregos novos, 70% desses empregos foram em serviço. No comércio. Hein? Não, é de 2003 para 2000. Aumentou muito, mas note, e aí você cria esses empregos formais e a carga tributária aumenta, dispara, na verdade. Então, liderada pelo crescimento das contribuições previdenciárias. Ou seja, você não... Então, desde 2004, não tem um aumento de alíquota. Ao contrário, você diminuiu a CPMF, você extinguiu a CPMF. E, ainda assim, você teve esse crescimento brutal da carga tributária. Até que, assim, um acordo que foi feito, enfim, quer dizer, então, tem uma mudança na estratégia, você falou, bom, a carga cresceu demais, eu vou ter que segurar essa carga, eu vou ter que diminuir, assim, o custo do trabalho. E você desonerou o quê? Você desonerou a contribuição sobre a folha de pagamentos daqueles setores industriais que são trabalho intensivo. Está certo? Então, é fundamentalmente esse o quadro que a gente tem. E aí, bom, essa é a última pergunta, por que o investimento externo direto continua? Ora, eu, então, tem que ver, de fato, a composição, está certo? Mas, eu acho que está tudo muito bem, obrigado, com a parte de serviço no Brasil. Está tudo muito bem, obrigado, com a parte de infraestrutura no Brasil. Aliás, para o cara perder dinheiro em aeroporto brasileiro, tem que ser um gênio, está certo? Dado que os nossos aeroportos são muito ruins, dado que a infraestrutura é muito ruim, é natural que você faça, então, faça licitações e as pessoas venham e se candidatam, está certo? Não é pouco esse, esse é o jogo que a gente está vendo. E a briga agora é um pouco, bom, tudo bem, concordando que eram três motores, concordando que dois meio que, enfim, quer dizer, não estão indo muito bem, qual que você põe no lugar, ou se você pode ou não, então, revigorar os motores, está certo? Com essa discussão. A gente, eu já passo para vocês, só vamos pedir para eles dois fazerem as perguntas, e aí, Mar, de novo, e aí a Júlia vai falar um pouco também sobre essa questão de câmbio e inflação também, e aí depois nós voltamos um pouco também ao debate interno da estrutura produtiva doméstica, que é, sem dúvida, também um problema, que o que ele está destacando, que não é meramente câmbio que vai resolver isso, e, na verdade, não é uma questão de 2004, desde a abertura financeira que você vem problematizando, abertura produtiva e financeira da década de 90, que você vem problematizando a estrutura industrial. Agora, houve um crescimento dessa problematização, que, na verdade, envolve uma mudança estrutural, inclusive, mais profunda. Eu acho que esse debate é um debate importante também. A minha pergunta foi bom que o Cláudio acabou de falar o que falou, porque era exatamente nesse sentido. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo livro, estou louco para ler, eu vim acompanhando a formação desse raciocínio, dessa estratégia de análise da economia brasileira desde o nosso tempo lá no IPEA. E aí me parece que aqui ela já está bem amadurecida e oferece um guia muito claro para a gente poder ler o que está acontecendo, quais são os debates e quais são as mistificações que estão na ordem do dia, às vésperas de um processo eleitoral. Então, acho que está muito pertinente. E quais são os dilemas também, sobretudo quais são os dilemas colocados. Embora eu não tenha nem formação econômica, nem muito menos formação microeconômica, mas também opero num nível bem mais rasteiro do que o nível em que vocês operam. E aí, quando eu escutava toda a avaliação que vocês fazem sobre a dificuldade de reconstrução de uma dessas turbinas, que passa exatamente por conseguir conjugar a recuperação da capacidade de investimento público com privado, o que me vinha na cabeça eram exatamente esses programas recentes, mas muito além disso, até era o desenho que esses programas estão assumindo. Então, quando o governo fez lá o, entre aspas, leilão do campo de Libra, teve crítica dos dois lados. O PSDB veio com a crítica tradicional de que aquilo lá era uma intervenção muito grande do Estado, de certa maneira reclamando lá a maior pertinência do modelo de concessão, e, inclusive, tentando fazer uma leitura do resultado do leilão como sendo uma confirmação disso, porque muitas empresas não teriam vindo, etc. E outros companheiros da esquerda, mais da esquerda, reclamavam um outro desenho no qual, na verdade, o Estado e a Petrobras teriam que assumir integralmente. O que eu sinto é que esse modelo está meio consolidado na cabeça, sobretudo da presidenta, porque ele também se repetiu. Eu não investiguei a fundo o processo de estação dos aeroportos, mas, pelo que eu pude perceber, ele também repete um pouco esse modelo de conjugar o Estado via infra-aéreo com um espaço para o setor privado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, se vocês entendem que esse é um desenho que, não só para os espaços aí, onde você pode ter um grau maior de conforto por parte do investidor privado, mas talvez para umas áreas que possam representar um pouco mais de risco. Será que esse pode ser um modelo depois para guiar a retomada do investimento público-privado para os próximos 10 anos, uma coisa assim? Ou se tem alguns outros entraves mais estruturais, quer dizer, isso pode ser uma solução importante para esses casos e pode trazer um oxigênio para a turbina, mas ainda tem outros obstáculos que vão precisar ser vencidos para que, no médio prazo, falando médio prazo como uns 10 anos, a gente possa ter algum tipo de dinâmica que vá nesse sentido. Daniel, aqui da Fundação Pessoal Abramo, queria parabenizar, não consegui acompanhar do começo, mas talvez é uma pergunta, é menos para trás, mais para frente. Talvez vocês não possam responder. Mas acompanhando aqui os debates dentro do PT, tem muito essa interrogação sobre o futuro. Até o fórum vai um pouco nessa linha. Que variáveis nós vamos ter para o futuro? Porque a gente fica olhando um pouco dessa coisa do governo Dilma agora. Micro pacotes. Toda semana, se fosse relacionado, tem pacote para alguma coisinha ali e tal. Cada 15 dias, 20, 30 dias. Há 15 anos, 20 anos, a gente estava acostumado com aqueles mega pacotes anuais, que era uma coisa assim que você tinha que explicar há cinco meses o pacote e tal. Depois a gente veio para pacotes, mas eu não sou economista, então estou olhando aqui de uma linguagem mais do brasileiro, do cidadão. E nesse governo a gente está acostumado a pacotes por cada semana, regras para isso, regras para aquilo, regras para isso. Olhando para o futuro, o que a gente tem em termos de desenho macroeconômico, econômico, para o Brasil? Porque, independente de quem venha a vencer, eu acredito que a Dilma vai vencer, não está muito claro se a gente vai continuar nesse pinga-pinga, usando a expressão metafórica do avião, ou se a gente vai, em alguns nortes, obrigatoriamente a conjuntura internacional ou mesmo nacional vai obrigar a fazer. Eu fico meio perdido. Eu sei que talvez vocês não possam responder, mas, mais do que olhar o passado, acho que a gente está meio sem norte do futuro. Eu não sei o que linha, por exemplo, na questão do emprego. A gente colocou as pessoas trabalhando, mas eu acompanho alguns setores, principalmente o terceirização, um debate que está sendo feito no Congresso, e que ninguém na sociedade está discutindo, porque ninguém sabe o que é terceirização, mas esse fórum está terceirizado. Hoje a gente terceiriza a empregada doméstica, a escola, mas não tem lei para terceirização. Eu estou dando um exemplo de debates que passaram pelo Congresso importantíssimos, e a gente tem perdido uma série de empregos, se bons, se ruins, olhando para outros países. Ou seja, a gente botou o empregado lá um salário mínimo. E, depois disso, a gente vai conseguir manter esses empregos de salário mínimo, a geração desses empregos de salário mínimo, por quanto tempo? Isso é sustentável? Enfim, estou colocando algumas questões mais de futuro, que eu acho que, se a Dilma ganhar, ela vai ter que também tratar, ela vai ter que dar algum norte para algumas coisas, não sei se na mesma linha. E fica essa coisa da população que já foi para um patamar, que a gente chama aqui de classe trabalhadora, mas que também está começando a querer mais coisas, que a gente viu aí o país inteiro pedindo. E que eu acho que nós é que temos que dar a solução para isso também, como partidos trabalhadores. Não vejo outro partido com estrutura para ver isso. Então, vou deixar essas considerações. Obrigado. Queria, antes de mais nada, parabenizar a Vanessa, a equipe, pelo trabalho, também estou com muita vontade de ler. Queria chamar a atenção para dois ou três pontos aqui, com relação, não à exposição, porque para mim a exposição foi muito, muito clara, mas algumas interrogações que ficam a partir da apresentação. A primeira delas é a malfadada desoneração, as desonerações. O que foram? Por que elas se deram? Qual o objetivo disso? E o que vai acontecer daqui para frente? Essa coisa da renúncia fiscal me faz sempre lembrar o seguinte, que ela tem seu papel em alguns momentos, eu concordo, mas que no Brasil a política econômica é muito influenciada pelas pressões dos grupos políticos. Isso aí é uma coisa importantíssima da gente sempre levar em consideração, porque é sempre aquela coisa, a pessoa quando não está no poder tem todas as respostas. Aí quando chega e vira ministro da Fazenda, não, espera aí, não é bem assim, tem um monte de pressão. Eu queria saber se isso, no caso de desonerações, como é que a gente faz isso. Ainda nesse nível, os instrumentos que nós temos de política econômica são muito poucos. O grau de manobra que o ministro ou sua equipe tem é muito pequeno. Basicamente, se mexe na taxa de juros. Alô, bate embaixo, taxa de juros, ele caiu. E, por outro lado, a gente vê as possibilidades de instrumentos de política econômica que estão aí, alguns instrumentos, e um deles que eu acho que poucos países têm é o BNDES. Poucos países têm um instrumento que pode ser um instrumento de política econômica a ser utilizado para uma política industrial, enfim, para vários tipos de política, o BNDES. Mas eu me lembro da história, quando a gente foi, a equipe do IPEA foi visitar o Zé Alencar, vice-presidente, e ele contou a história, que ele virou para o Palocci e falou, Palocci, é o seguinte, eu tenho aqui 10 milhões para investir. Eu sou empresário. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro e colocar no mercado, vou investir lá nos títulos, que vai me dar, sei lá, 10%, 12%, e vou pegar no BNDES. Pegar no BNDES, 3%, 4%. Então, vocês estão estimulando a financiarização? Vocês estão estimulando que a gente... Porque é racional, é como o Jorge falou, não é que eles são maus, até são mauzinhos, a gente sabe que são, mas não é isso. Existe uma lógica mesmo, existe uma lógica colocada aí que faz com que, como a gente não apreende esse BNDES como um instrumento de política, principalmente política industrial, porque ele tem essa função, poderia ter essa função de política industrial, de subsidiar alguns nichos que a gente pode ver estrategicamente como nichos que o Brasil poderia entrar nas cadeias produtivas e fazer isso. A única coisa que a gente faz nesse sentido é Petrobras, que é esse nicho que se coloca. Ou, enfim, o segundo ponto é esse. Como é que a gente poderia pensar nisso? O terceiro ponto, vocês não falaram aqui, mas ficou implícito, o pré-sal. Essa coisa do pré-sal, como talvez essa nossa cartada para a retomada do investimento. Até que ponto isso pode ser uma coisa importante? Até que ponto isso pode trazer essa nossa eterna experiência, nessa eterna crença de que um dia o investimento público vai liderar esse crescimento aqui, coisa que não acontece. Como é que pode ser visto isso como o pré-sal? E, por fim, a coisa do investimento direto, investimento internacional, que a maioria é especulativa, etc., etc. E que eu acho que também a gente poderia ter algum tipo de regulação disso. Regulação de políticas de controle de capitais, alguma coisa assim. Enfim, sair dessa engenharia maluca de só controlar o juro, que é uma coisa que a gente fica enxugando de gelo. Obrigado. Desculpe, mas eu quis fazer aqui umas ponderações. Parece que nós temos que articular a venda das commodities com compra de manufatura. Mas tem um outro setor que eu acho que nós temos investido pouco, que nós podemos investir, já que você pega, tem os países desenvolvidos, emergentes, os desenvolvimentos e os não desenvolvidos. Então, se nós apostarmos em bens de capital para exportar, não sei como vai ser essa concorrência, pode ser um setor que ajude a equilibrar essa questão de que nós exportamos muita commodities e isso nos obriga, de certa forma, a comprar manufaturados. Eu estava discutindo a instalação de uma metalúrgica na cidade de Colinas, que é um município que a gente... Só para citar um exemplo, que a gente administra lá no Tocantins, 30 mil habitantes, e o camarada estava me dizendo, é melhor eu comprar o aço da China, as lâminas de aço da China, do que eu comprar em qualquer indústria brasileira. No entanto, o minério de ferro sai daqui. Eu fiquei até um ano atrás avaliando o seguinte, com a mudança de governo, essa questão dos investimentos do setor público, e o andamento de muitas obras que entraram em desaceleração, tinha dois fatores. Primeiro, é essa coisa do TCU, do empoderamento do TCU. E eu disse hoje, na palestra de manhã, nós enfrentamos a partidarização do Ministério Público, que impede os prefeitos, os governantes, de agilizar o processo de execução de obras e outras políticas. Mas também é o caso em que esse atual governo colocou muito burocrata em postos de decisão, e esses cidadãos têm medo de botar a caneta no papel, de botar a sua assinatura. No governo Lula, você tinha mais políticos nesses postos de decisão, e esse não tinha muito medo de botar a caneta ali e deixava rodar. Sem considerar que tem aquela coisa que o Keynes falou, que é parte dos vazamentos, que estava havendo, de certa forma, uma sobrecarga, haja vista a questão da Valec, do DENIT e companhia. A desoneração de alguns setores é um negócio estranho. O governo dá recurso para os municípios com uma mão e tira com a outra, porque você diminui... Quando você diminui o IPI, você tira dinheiro do fundo de participação dos municípios e dos estados. Leva os municípios a um sacrifício muito grande. Então, assim... Mas, do outro lado, eu disse, mas a gente, pelo menos, não permitiu o desemprego. Mas os municípios estão em um gargalo sangrado e com dificuldade de operar políticas que poderiam ajudar no desenvolvimento. Por outro lado, outra questão. Só pegar o exemplo do meu estado. Nós temos 1 milhão e 400 mil habitantes. 365 mil cidadãos são famílias assentadas, e agricultores familiares. Acho que é um potencial bom para implementar a produção e o desenvolvimento. Mas precisa não só dos recursos, que eu acho pouco ainda, essa questão dos recursos para a agricultura familiar, precisa da qualificação desse cidadão que está lá para produzir, precisa de uma assistência técnica, que você é capaz de articular a produção já com vista ao mercado consumidor, e precisa de uma coisa que me emocionou há poucos dias atrás. Nós participamos de uma região muito violenta na questão agrária, etc. Os agricultores que estão lá, os assentados hoje, que enfrentaram os pistoleiros, a polícia, os coronéis, os governos, e conquistaram a terra, hoje ele está pedindo para que você organize a questão sanitária para ele poder vender os seus produtos, de inspeção sanitária para ele poder vender os seus produtos. E, nesse sentido, na questão agrária, o nosso governo, o nosso governo, o nosso governo não tem tido uma política de continuidade na questão da assistência técnica e da extensão rural. O INCRA, ele fica, basicamente, três meses esperando o orçamento abrir e, provavelmente, dois meses de greve dos funcionários. Então, esse setor que podia dinamizar bem o desenvolvimento na área agrária, tem sido sacrificado por ausência de uma política de assistência técnica e extensão rural continuada, determinada. e mais um pouco de capital para investir. Eu acredito que, dos 16 bilhões, 20 bilhões que nós estamos colocando para a questão do desenvolvimento agrário na agricultura familiar, se nós elevarmos para cerca de 80 bilhões, a gente vai conseguir fazer uma revolução e implementar o desenvolvimento com a promoção social e melhoria na qualidade de vida, assim, quilométricas, do que nós estamos hoje. Não posso deixar de considerar que melhorou, mas está muito pifo ainda essa questão. Eu vou voltar à questão da inflação e aquele momento que você tinha falado. O que aconteceu que foi interrompida o ciclo de queda da taxa de juros selic? Complementando o que a Vanessa e o Cláudio já colocaram aqui. Bom, então, naquele momento, começou o processo de desvalorização cambial e aí, junto a isso, aconteceu um choque forte de alimentos, dos preços dos alimentos. Têm mudanças climáticas, choque climático, quebra de safra. E aí, houve um aumento forte do preço dos alimentos. E aí, o elemento da campanha eleitoral, parece que já, naquele período, já começou. Então, o fantasma da inflação fez, ao meu ver, o Banco Central mudar a direção da política monetária. Aliado a isso, então, essa é a primeira questão. Então, essa inflação que a mídia coloca como fora de controle, uma inflação por causa da memória inflacionária no Brasil, na verdade, ela é um bicho muito diferente do que aquela inflação que a gente via anos atrás. Por quê? Porque a essa inflação está associada à mudança de preços relativos muito diferente do que acontecia no passado. Então, a Valência colocou aqui, a partir de 2006, a gente começou a ter um processo, finalmente, depois de anos na economia brasileira, de aumento do salário, participação do salário no PIB. Então, essa nossa inflação atual, ela não é um bicho de sete cabeças como era no passado, porque não é aquela inflação que come o salário dos trabalhadores. Então, essa inflação, ela está associada a um processo muito desejado por todos. Então, essa inflação, a gente tem uma componente forte, inflacionária, associada ao preço dos serviços, que é fortemente dependente dos salários. E que esses preços estão associados ao aumento dos salários, desejado por todos nós. Certo? Depois da crise internacional. Então, você teve aquela tentativa de fazer a diminuição da taxa de juros, em 2010, 2011. Mas, aí, houve uma retenção dos gastos públicos. E a produtividade da economia brasileira, ela tem uma característica de ser muito procíclica. Então, do momento que a gente para, ao mesmo tempo, para de avançar. Certo? Então, a queda do crescimento econômico, que é vinda, em parte, por uma visão de que é necessária conter a inflação, através de... dá aquela desejável redistribuição de renda, a inflação... A inflação... E aí, junto... que pressiona também os preços, e o choque dos alimentos. Então, foi uma sequência de fatores que acabaram elevando a inflação. E aí, também, a visão de que você tinha que reduzir para o centro da meta, por uma questão do debate eleitoral que vai acontecer. Porque isso vai ser utilizado, com certeza, em campanha. E isso é um diagnóstico errado, porque, na verdade, as nossas margens de lucro, elas são anticíclicas. Aqui no Brasil, a margem de lucro é antica. O mercado de trabalho, ou seja, quando você reduzir a pressão salarial, que é uma coisa que o... é a queda dos investimentos públicos, a queda do gasto público, ela vai ter um segundo efeito perverso, que é derrubar o crescimento e aí derrubar também a produtividade. Então, essa é a questão que aconteceu recente, e eu acho que está ligado a essa mudança de comportamento do Banco Central. Acho que esse debate é um debate importante, porque, na época que nós estávamos trabalhando com a aceleração inflacionária muito grande, o Brasil, por suas características no passado, ele foi muito pródigo em debates sobre as características e especificidades da inflação brasileira, e toda uma discussão sobre a questão, diversas interpretações sobre essa questão, envolvendo aí toda a discussão, inclusive, que culminou com o plano real posteriormente. É interessante que, posteriormente, apesar, é como se, ao você controlar a inflação no Brasil, nós não tivéssemos mais que discutir o que é a inflação no Brasil. A formação de preços no Brasil é altamente complexa, envolve expectativas inflacionárias futuras, envolve variação do câmbio, envolve, varia o câmbio, todo mundo quer variar preço, mesmo que ela não tenha a questão do câmbio internalizado. Então, a questão da dinâmica de formação do preço no Brasil é uma coisa muito louca, e parece que, depois que nós controlamos a inflação, nós não temos que discutir mais isso, virou tabula rasa que o problema da inflação é a inflação de demanda, e que corrige através de aumento de juros. Quer dizer, o debate da continuidade da política de método de inflação, internalizando o que é o determinante de inflação, é um debate conservador, a lógica do tripé macroeconômico mantido, você mantém essas ideias equivocadas sobre a dinâmica da inflação brasileira e do ajuste da política macroeconômica, que no Brasil tem 500 especificidades que não estão avançadas e não estão discutidas. Então, a volta desse debate é importante e o questionamento também do tripé macroeconômico. O que nós temos que continuar com a política de superávit primário do jeito que está sem retirar a parte de investimento do cálculo de superávit? Então, a grande questão é a seguinte, está aumentando agora o investimento público, mantivemos as transferências de assistência e previdência, mas isso, e fizemos desonerações, mas isso reduz o superávit primário. Nós estamos em situação de insolvência? Não me parece que nós estejamos em situação de insolvência. O indicador histórico é dívida líquida do setor público, não é dívida bruta, é dívida líquida do setor público, não estamos em situação de insolvência, não precisamos do nível de superávit enorme, enorme não, porque agora já não é mais enorme, mas houve realmente queda, houve realmente queda do nível de superávit, mas não se está em condições de risco, absolutamente isso. Então, agora, manter dentro do superávit o investimento é um tiro no pé, porque você não precisa. Se é verdade que os capitais internacionais olham para o indicador de superávit primário como um elemento de atração de capitais, quer dizer, em nível internacional já está dito para tirar o investimento. Não tirou nunca por quê? Porque é um elemento para justificar a posteriori que há problemas na área fiscal e que, portanto, a única saída é, de novo, aumentar juros, o que problematiza o investimento. Então, o debate do investimento, o que a gente está querendo colocar em termos de investimento privado, e acredito que é o que você está colocando também pela tua explanação aqui, que é o seguinte, a questão do investimento privado, ela é muito mais complexa do que a questão de desvalorização do câmbio. Ela envolve vários outros fatores, um deles é o nível de juros. A questão das decisões de portfólio dos aplicadores envolve a comparação. O que eu ganho com uma aplicação financeira sem risco vis-à-vis a um investimento produtivo que tem mais riscos e que demora mais para retornar? Então, a decisão do diferencial de juros no Brasil continua sendo um debate importante. O governo Dilma tinha tido um grande sucesso na redução do juros. O mercado disse que ia arrebentar. Tudo não arrebentou. Porcaria. Conseguiu reduzir o juros, certo? Sem arrebentar mercado, sem arrebentar coisa nenhuma. E agora vai voltar o juros de novo. Quer dizer, perdeu um ganho histórico que tinha tido em prol agora do debate da inflação de demanda de novo. Certo? Sim. Então, esse ponto é importante. O que acontece? Isso é um pouco os dramas, como o Fábio tinha mencionado. Ok, suponha que você vai devaluizar o câmbio. Ok, você devaluiza o câmbio. Ato contínuo, assim, não ato contínuo, mas isso vai gerar pressões infacionárias. Está certo? E mais, então, que é, até eventuais ganhos, está certo? Quer dizer, no comércio vão demorar. Não é no próximo trimestre, não é daqui a vários trimestres ou todo o tipo. Então, você vai jogar a economia para baixo, em certo sentido. Se você junta com isso, se você desonera, está certo? Então, o que vai acontecer, você vai começar a ter problemas fiscais. Está certo? Em um momento onde a inflação está subindo, porque você desvalorizou o câmbio. E aí, o que as pessoas vão dizer? A inflação está saindo do controle, o governo está perdendo o controle, etc, etc. Aí você vai olhar para a sua política fiscal, que você queria, então, endurecer para começo de conversa, e você vai falar, puxa, mas eu não estou conseguindo endurecer, porque eu não tenho receita para endurecer. E você acaba tendo que ir, então, para os juros. Você faz duas coisas, você tenta cortar gastos, mas mesmo assim, você corta o gasto, não dá para chegar aos pratos que você quer chegar. Está certo? Porque você corta o gasto, você bota a economia mais para baixo ainda, a receita cai mais. E aí, acaba não tendo outro jeito, a não ser para você, então, é para você, tabre aspas, acalmar os mercados, fecha aspas, está certo? Você tem que subir a taxa de juros, e você sobe a taxa de juros, e todo mundo fica feliz. E aí você controla a inflação. Então, você tenta sair, está certo? De um binômio juros-câmbio, está certo? Então, dá uma rodada, e você acaba tendo, então, você vai forçar a voltar. Está certo? Estou com esse ponto. Voltando a uma questão que foi mencionada aqui. Bom, mas e daí? E o futuro? Quais são os caminhos a seguir aqui? Está certo? Eu estou convencido que, é possível que a gente tenha que voar com duas turbinas. Tudo bem, com duas a gente voa. Mas é muito importante ter, então, fora a questão da disposição de renda, está certo? Isso que continua, etc. Há que ter, efetivamente, algum plano de investimentos públicos. E aí, pode não ser, pode até ser um plano como esse que você está mencionando. Ok, não precisa ser um plano de investimentos públicos, mas um plano liderado pelo Estado, está certo? no qual a iniciativa privada se, então, adere a esse plano. E isso a gente está, eu acho, sim, que é um caminho de futuro, ainda que seja um caminho de futuro que, um, que tenha demorado um pouco, porque, de fato, a questão da infraestrutura, ela é complicada, ela demanda tempo, ela demanda estudos, você não pode fazer uma licitação correndo, ou coisa do tipo, você tem que pensar em todas as implicações, etc., se isso demora mesmo. em parte também, porque é um caminho bom. tem essa questão do TCU, tem a questão do superávit estimário, tem a questão da falta de recursos humanos das empresas estatais, você acaba sendo por uma linha de maior resistência. bom, está difícil fazer o governo, então vamos chamar a iniciativa privada, pelo menos, certo? É uma forma de você fazer, está certo? E, 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 e você acaba tendo que fazer isso em algum grau, está certo? Eu não vejo isso como, então, uma coisa ruim, mesmo sendo, então, uma coisa pragmática, porque eu não vejo isso como incompatível, está certo? Com o aumento do investimento público estricto do censo, está certo? Inclusive, porque há diversos pontos, então, planos de infraestrutura, projetos de infraestrutura, que não são atrativos, nesse momento, para a iniciativa privada. Está certo. Não, Cláudio, veja bem, ninguém aqui fez uma fala à la Bressa, ninguém aqui falou que precisa de, que vocês começaram a repetir, que câmbio não é, mas a questão é que quando a gente analisa o que aconteceu a partir de 2010, a política monetária expansionista, Estados Unidos, enfim, também, o impacto sobre o câmbio, o câmbio estava indo para 1.5, e é claro, que é uma questão de política, e o governo reagiu, porque senão você entra em um, ah, nem tanto é o mar, nem tanto é a terra. É óbvio que não dá para, as marcas de desvalorizações, ela deu fim, não é isso. Mas também achar que o câmbio não faz parte do conjunto de coisas, você precisa ficar, é óbvio, todo mundo, todos os governos fazem, e o governo brasileiro fez, levou para dois. A questão é, bom, senão teria sido muito pior. A gente não pode ficar, não, então a China vai ser a grande fábrica, esquece, vamos ficar aqui passivamente, achar, então, e quando vai para 2,20, 2,30, eu, a minha avaliação, não é só minha, no grupo conjuntur, o Nelson Barbosa concordou com isso, o governo errou ao reagir tão rápido, a vender dólar tão rápido, mas tem um elemento lá que é, que o Sena colocou, que é indivíduamente privado, indivíduamente em dólar da Petrobras, por exemplo, que é uma forte lobby, contra a desvalorização, então tem questões complexas que tem a ver com o porquê, mas dentro desse rol de questões, juros, tirar a opção rentista para estimular investimentos, quando você estimula investimentos, você tem, sem investimento tem inovação, então, enquanto você não tem investimento, você tem inovação. Agora, a política industrial, a questão do conteúdo local, é uma questão muito importante, aí que é a questão da pressão, tudo depende da capacidade de defender essa questão do conteúdo local, porque o Brasil, até 2007, estava importando tudo, todas as plataformas, todos os navios, etc., então, agora tem uma política lá que, enfim, vamos ver até que ponto isso é, mas o potencial é enorme, quais são os setores, 30% do PAC é petróleo e gás, dos investimentos do PAC, tem a ver com a carteira, que o BNDES tem um estudo, mas 50% dos investimentos, já está ligado uma com a outra, é petróleo e gás, então, você tem lá, mas, enfim, essa aí é uma, e a questão que vocês colocaram, entender que com as empresas multinacionais, você tem uma margem de pactuação, e que, assim, inova alta, essa legislação de inova alta é um pouquinho, vai um pouquinho nessa direção, você tem essa, mais ou menos uma obrigação, de você investir em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil é o quarto maior mercado automóvel no mundo de venda, bom, então, você de um lado, você defende, você tinha aquela lá, aquela aumenta a importação, e do outro lado, já que defende, quer alguma coisa em troca, então, essa ideia de ter alguma coisa em troca, eu acho que tem uma margem, de uma manobra muito grande, do governo, pouco utilizado, exatamente, isso é isso, então, então, era isso, está bom? Então, calma, é uma das coisas, não podemos também deixar de lado, que não vamos, um outro lado, nãoważalíssimo, o Roque, ele o 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 o, nenhum marcha, aoamar outro lado, qualquer ponto, ou seja, mas aumentar, Só para ressaltar a questão da inter-relação. Ouvindo algumas contribuições, o caso, por exemplo, dos leilões, o caso do TCU, que foi mencionado ali pelo companheiro. Quer dizer, todo esse debate envolve decisões políticas importantes, mas ele demanda também uma estrutura de Estado que tem que ser repensada para conseguir viabilizar essas decisões políticas. Então, não podemos mais ficar tentando produzir crescimento econômico sem ter um sistema de planejamento e gestão pública que consiga dar execuibilidade a algumas decisões. Tipo, vamos fazer uma estrada em um lugar onde... Aqui vai precisar ser investimento pulo-sangue governamental. Está certo? Tudo bem, mas se a gente continuar com o mesmo sistema que a gente tem hoje, com o TCU podendo... Se a gente puder... Quer dizer, além de resolver esse dilema, a gente tem que ter os mecanismos necessários para poder construir a estrada, sem corrupção, obviamente, porque os recursos são escassos também, mas também sem paralisação de obra para o Ministério Público. Então, acho que aqui tem uma interface importante entre esse debate e outros debates que estão acontecendo aqui. A gente falava aqui, o Cláudio falava da questão dos interesses, das pressões em cima do ministro. O pessoal está discutindo reforma política aqui do lado. Quer dizer, isso é fundamental. Se a gente tiver grandes grupos econômicos financiando campanhas, depois não tem como achar que o governo, na hora de desonerar, não vai dar uma atenção especial para esses grupos. Acho que tudo isso tem que estar aí no nosso repertório de reflexão para oferecer aí contribuições para o partido. Desculpa ter chegado atrasado aqui, pegaram o bonde andando, mas eu queria só... Não sei se esse componente político foi suficientemente abordado. Porque me parece que tem um movimento, é claro, de uma tentativa de emparedamento do governo e do PT, propriamente dito. Quando a gente vê, por exemplo, a discussão do PIB potencial, o que está por trás disso? Quando, agora, recentemente, eles foram surpreendidos, e o Aécio correu para desmentir, mas a turma lá da Casa das Garças, o Mansueto, o Pessoa, eles estavam discutindo, sim, a questão da fim da política do salário mínimo. Eles estavam discutindo isso. E dizendo que isso era um dos componentes inflacionários. E aí, quando vazou, o valor, botou uma página inteira lá, e o Aécio, no dia seguinte, não, não tem nada disso. Mas é uma discussão que eles fazem, a gente sabe que eles fazem. Então, de alguma forma, eu acho que o governo ficou acuado. Na questão do recuo da taxa de juros, na questão da ampliação da desoneração, acho que acabou dando mais do que eles queriam, nitidamente acabou dando mais do que eles queriam. No processo de concessões, eu não falo nem da concessão, mas nas condições das concessões, eles estão estabelecendo, o capital está estabelecendo as condições. Ele diz assim, se não for isso, eu não vou. Agora eu quero isso. Então, acho que o governo está emparedado. E aí é perigoso. É perigoso porque a gente acaba recuando, recuando, recuando. E, na verdade, o debate que eles vão fazer é o debate da incapacidade, eles estão falando isso, esgotamento da capacidade desse governo de promover o desenvolvimento, e por aí vai. E talvez eles consigam sucesso nisso. De tanto fazer o nosso governo recuar, talvez eles consigam sucesso nessa questão. Então, me preocupa muito o fato da gente, diferentemente do que aconteceu no próprio governo Lula, de, em alguns momentos, peitar esse debate. Eu acho que o governo não tem peitado o debate, tem se deixado emparedar, e eu acho que isso é complicado para o ano eleitoral. Mas eu, veja bem, eu acho que essa questão que você colocou é central. Quando a gente fala das questões das turbinas, etc., e quais são as alavancas de crescimento. Investimento público, políticas sociais e transferências e assistências são alavancas do crescimento brasileiro. Certo? Aceitar o debate que nós estamos com uma posição de excesso de gastos e de descontrole de gastos, não dá. Porque, e que estamos com descontrole inflacionário, não é verdade. Não é verdade. Então, eu acho que essa questão é uma questão fundamental, mas isso também é resultado de não termos peitado este debate antes. Eu acho que um momento fundamental, que foi 2010, para mim, ali, 2010, foi um momento crucial de besteira grande que o governo fez. Certo? Grande, 2010. É final, segundo semestre de 2010. Que foi, desculpe, 2011. Que foi a... Não, segundo semestre de 2010. Sim, a queda do investimento público. Desculpe. Exatamente. Queda do investimento público. Qual era o discurso ali? O mundo caindo, o crescimento mundial, já problematizado, claramente, o problema, balanço comercial, já mostrando o lado de transações, corrente problemático brasileiro. E aí você vem com o discurso de que nós estávamos com descontrole de inflacionário pelo lado da demanda, sendo que naquele ano teve um choque de commodities claríssimo, que o mundo inteiro sabia. Aí, vamos fazer uma política de retranca. lá, aceitou esse debate idiota, certo? Agora está aceitando de novo esse debate idiota. Lá, aceitou, fez a retranca e deu besteira. E aí,